O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR firmou um acordo de uso de espaços físicos da Universidade para o Instituto Lactec na semana passada. Saiba como funciona a parceria e como beneficia as duas instituições. A UFPR e o Instituto Lactec renovaram parceria. A sessão de uso de espaços físicos e equipamentos do Campus Centro Politécnico em Curitiba é renovada a cada cinco anos. A parceria contribui para os dois lados com a produção científica da UFPR e o Lactec. Hoje realmente é um marco onde nós temos que aprender a trabalhar com o público privado. E essa parceria é importante principalmente para nossos alunos que ingressam, que é uma forma de desenvolver ciência e tecnologia no país. É uma área que é importante, é de impacto para o estado do Paraná e para o país, que é de energias renováveis e outras áreas que nós estamos ampliando mais. A construção de projetos em conjunto, de ações em conjunto entre o Lactec e a Universidade Federal para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Acho que são duas instituições super importantes para a nossa sociedade que tem que estar mais integrado e desenvolver ações em conjunto. São quatro laboratórios envolvidos na sessão, uma área de cerca de 21 mil metros quadrados da UFPR, que inclui escritórios, barracões e galpão. O Lactec é um instituto de ciência e tecnologia voltado para a inovação. O aluguel de espaços pelo Lactec é uma parceria antiga e que rendeu diversos projetos inovadores entre as instituições. O fato do Lactec estar inserido dentro do ambiente da universidade traz benefício para ambas as instituições. Por quê? Porque nós podemos contar com uma mão de obra altamente qualificada, os nossos projetos, a nossa gama de atuação é muito grande, nós não atuamos só nas áreas de engenharia, mas também nas áreas de biologia, em diversas outras áreas. E eu acredito que o Lactec, estando dentro da universidade, traz benefícios para ambas as instituições. Ele é uma coisa importante porque traz uma nova metodologia, um modo mais simples da gente trabalhar. Então ele facilita muito agregar os valores da universidade junto com os valores do Lactec. Ou seja, é uma parceria que tende a trazer somente ganhos para as duas instituições. Então ele é bastante importante nesse sentido. O programa de educação tutorial mais antigo da UFPR comemora 35 anos nessa semana e terá um evento especial para marcar a data. O PET de Engenharia Civil, fundado em 1983, é um programa dentro do curso, pois possibilitou a criação de pós-graduação nessa área aqui na universidade. O evento comemorativo reunirá ex-alunos que passaram pelo curso assim como fará um resgate da memória desse projeto. Serão apresentadas também as iniciativas que atualmente estão sendo feitas no programa. O evento acontece nessa quinta-feira, dia 11, a partir das 7 horas da noite no setor de sociais aplicadas no Botânica. Para mais informações, acesse a página do PET no Facebook. A UFPR oficializou na semana passada um convênio com a Universidade del Estudio Federico II em Nápoles, na Itália. A parceria, firmada pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca, permitirá o intercâmbio entre estudantes e docentes nos níveis de graduação e pós-graduação. Um acordo com a Universidade de um país, em caso de estranho, em caso de Paraná, é sempre um momento importante no desenvolvimento de um ateneo como o Federico II, a sua vocação para uma internacionalização é sempre mais determinada e acerbada. É evidente que um acordo quadro prevê a circulação de professores, mas principalmente de estudantes. Este acordo, por nós, em Brasile, é bastante importante, ormai, neste tempo de internacionalização do saber. Para nós, é particularmente importante este vínculo com a Universidade italiana e, particularmente, com a Universidade, uma das mais anticas do mundo, a nossa, pura, é a mais antica do Brasil, em Brasile, onde temos já de relacionamentos, ormai, consolidados, que, neste momento, nós transformamos em algo de oficial, seja para os estudantes, para os estudantes, seja para os estudantes, mas também para a pesquisa e para os nossos professores. Um passo em mais em relação à pesquisa, que é particularmente nascada na Faculdade de Jurisprudência, mas a focação de este acordo é ampliá-se, também em todos os setores, porque eu vejo que a Universidade Federal do Paraná e a Universidade dos Estudos de Napoli têm também setores disciplinários e de pesquisa que são bastante similares, então temos uma estrada belíssima davanti. O trabalho com a Universidade Federal do Paraná é um acordo de amplo raggio que prevê um escambio de natura cultural e científica que partem do núcleo dos estudos humanísticos, mas intende allargar-se oltre a este e abbrançar-se a outros setores científicos. Os estudantes, e não só estudantes, os estudantes de universidade, mas também nas fases próximas, os doutorandos dos nossos doutorados são convidados, no âmbito de este acordo, a intensificar as relações científicas e culturais que nós já temos portado avanti nos anos passados. Este acordo sancifica formalmente e prevê um ampliamento de atividades que já temos em curso. O Programa de Pós-Graduação em Psicologia procura voluntários com mais de 60 anos para uma avaliação neuropsicológica que contribuirá para o estudo espiritualidade, felicidade e a sua relação com o cérebro. Os participantes podem ou não ter a doença de Alzheimer. A participação é de graça e os interessados devem entrar em contato com as pesquisadoras do projeto Fernanda e Esther através do telefone 9-9598-1008 para avaliação prévia. O Centro de Atenção à Saúde Casa 4 da UFPR realiza nesta semana um evento dedicado à saúde mental. Começa nesta quarta-feira o segundo seminário de saúde mental entre os temas que norteiam o evento estão a saúde na vida acadêmica, o suicídio e a dependência química. O Luiz Vieira é psicólogo e um dos organizadores do evento vai nos explicar um pouco mais sobre a programação. Luiz, temos um dia todo de programação nesta quarta-feira. Como é que as atividades estão divididas? Então, o evento começa às oito horas da manhã, nós temos uma abertura e a partir das oito e trinta começam as atividades. O Casa 4, ele tem uma população mesclada, né? Então, nós atendemos servidores e estudantes de modo geral. Então, nós tentamos mesclar as atividades, as temáticas também. Tanto que nós começamos com uma temática trabalho e saúde mental, né? Então, a primeira atividade, a gente imagina que contempla bem as demandas do servidor. Aí, a partir disso, nós temos uma atividade voltada para o estudante, saúde acadêmica e saúde mental. E à tarde, nós temos uma temática sobre dependência química e também sobre suicídio. Por que suicídio? No ano passado, nós fizemos no mês de setembro. Nós aproveitamos o mês de setembro, que é dedicado à prevenção do suicídio, né? E, como esse mês a gente conseguiu fazer em outubro, mesmo assim, a gente achou importante manter, até pela proximidade com o mês de setembro. E é uma demanda que a gente tem muito no Casa 4. Então, a gente achou importante manter, mesmo não sendo mais o mês de setembro. E ainda dá tempo de se inscrever? Sim, ainda dá tempo. Nós não encerramos as inscrições. Elas podem ser feitas até a véspera, até hoje. E acredito que, mesmo que a pessoa não tenha se inscrito, se ela quiser vir amanhã, ela vai poder acompanhar as atividades, sim. Porém, os certificados são apenas para aqueles que se inscreveram. E é de graça também? É de graça, é gratuito. Legal, obrigado pelas informações. Lembrando que o segundo Seminário de Saúde Mental começa nesta quarta-feira, às oito da manhã, no Amfiteatro de Ciências Agrárias, aqui da UFPR. Outras informações você pode acessar pelo portal da Universidade. A Caravana PIC está passando pelos campos da UFPR e levando a atividades culturais. Hoje é a vez do Campus Agrárias. A Larissa Abrão está lá para trazer mais informações. A Caravana PIC chegou ao Campus Agrárias. O Plano Institucional de Cultura da UFPR é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E a proposta é justamente estar dentro dos espaços da Universidade com atividades culturais durante um dia. São mostras de cinema, exposições, conversas, apresentações que promovem esse diálogo, esse intercâmbio entre os estudantes, professores e também técnicos da UFPR. O objetivo é porque justamente eles são quem fazem as apresentações. E falando nisso, o projeto que fez a apresentação agora aqui no Campus Agrárias foi o Rios, Florestas e Violas do Almilcar e da Maria Wanda. A gente vai conversar um pouquinho com eles para saber como que foi essa experiência. A pergunta que eu queria fazer para vocês é vocês fazem parte da UFPR, né? Isso, nós somos alunos de doutorado de um programa chamado Meio Ambiente e Desenvolvimento chamado MAD UFPR, que é um programa de pós-graduação. E como que foi essa experiência de tocar também para os seus colegas? Foi uma experiência muito rica, né? De poder partilhar nessa hora do almoço, né? De ouvindo uma música de viola, ouvindo uma poesia e sensibilizar para os temas que nós queremos que a universidade reflita, né? São as questões ambientais, que é questão de cultura. Então, e ver nossos colegas aqui passando. Então, foi muito rico este momento. E a programação de campos agrários vai até às 5h20 da tarde, com documentários, rodas de conversa e também um espetáculo da Companhia de Teatro Palavração. Para saber mais sobre a programação de hoje, os detalhes, e também sobre outras caravanas PIC que ainda tem esse mês, você pode conferir pelo site proec.fpr.br barra PIC. Larissa Abrão para o FPR Notícias. Essa edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto